e aqui nessa zona e as folhas estão olá no outro lado tem uma barra olá pessoas do baby vindo a mais um vídeo aqui no canal eu tô aqui para tirar os pelos são tão irritantes esses pelos aqui essa malha aqui era do era do meu nome como já não servia ele e eu tenho hoje é quarta-feira essa semana só temos aula duas vezes foi ontem terça-feira e hoje quarta-feira quinta-feira não temos aula sexta-feira é dos refinados né dia um de novembro é o dia dos refinados então será feriado e hoje vamos começar a estudar as 13 até como sempre até 17 nós temos aula de powerpoint eu gosto muito porque tem a ver com desenho fazer capas tipo apresentação então eu gosto não tá aqui a falar muito pra falar tá fazendo aqui ó é um assunto é bom o pecado com ela coisa mais de tudo confia nome é igual não eu fui malrita acreditar não confiando na outra regina que outra regina dizia que não não corte assim isso vai ser muito fina, a outra Regina dizia, não, tira só um pouco, essa tira só um pouco, eu quase fiquei careca. Minha, não é que eu já tenha, assim, tantos, tantos pés aqui, né, ou mesmo assim, o que tava lá tava bem melhor, mas tá tudo bem, vai crescendo o pão. Então, aqui a pasta, já dormi bem rápido, até me aperfei a comida, deixei um pão ali, a pateira. Isso. Vou botar no cabelo. Já tenho lá, a fruta. Vou levar a papoia, a papoia é que é tão doce, como que é que não, o negócio paquistanês e a África, mesmo tempo, é tão doce. Pela maquininha, como acho que dizem, pelas máquinas ali, acho que eles lá têm, é muito doce. Tem bem, se tem saudadinho, mas prefiro levar mesmo em casa, levar as chaves, porque ontem, que acompanhou a live que eu fiz, ontem, dessa feira, eu simplesmente, deixei as chaves em casa, e disse, ah, não, quando eu voltar a casa, o Tony estará, então não preciso levar as chaves. Foi o maior pecado que eu cometi ontem. Eu cheguei em casa quando eram 18h57, uma coisa assim, o Tony não tava em casa, o Tony tinha saído. Bem, eu pensei que ele ainda tava a trabalhar, mas a novela, a Tony ainda tá a trabalhar. Bom, vamos esperar, né? Só que, ele simplesmente chegou à casa, aí tá certo, saiu, e foi ao ginásio mais cedo, porque eu tinha jogo pra assistir. Então eu fiquei lá às 17h, até as 20h fora de casa, porque eu não tinha as chaves. Já tem nas escadas, ali no condomínio e pronto. E hoje eu vou levar as minhas chaves. Onde eu simplesmente deixei, porque elas nunca vão restar a pasta. Aquilo deles, você sabe, nós mulheres, tínhamos sempre a trocar. Bem, acho que assim é suficiente pra elas, né? Quando passou o casco, e pronto. Já tínhamos sempre a trocar de pastas, então eu troquei. Vou levar esse perfume, e eu vou levar uma pasta. Ela tá pesada, mas tá tudo bem, agora eu vou ficar ali 4h, quando eu sair daqui eu vou pôr mais um perfume, um pouco de tsss, e vou, vou na outra escola também. Ok, vou lá, limpar os óculos e já volto. Cheguei aqui ao centro da cidade, descendo aqui direto à câmera. O telefone vai fazendo, sobe e desce, sobe e desce, porque eu estou a caminhar. Hoje não é dia da férias, então não tem assim muita movimentação também, porque as pessoas já estão ali almoçar. Almoçar, gostei da senhora, como tá vestida. São as zonas que vêm nem fora, que flores bonitas. Algumas são artificiais, o resto são flores naturais. Bem, vamos continuar. Peguei essa via, porque eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas essa via chega a ser um pouquinho mais curta pra mim, segundo a minha cabeça, tá? Parece que eu acabo chegando mais rápido na escola, passando por esta via. Hoje não tem férias, mas aqui é onde acontecem as férias. Não sei se só vamos esperar na sexta-feira. Bem, férias só tem na terça-feira e tem também na sexta-feira, além dos primeiros domingos do mês também, né? Que acontecem algumas férias. O telefone não tá... Não tá assim tão... Como é que diz? Não tá assim tão firme, tá? Porque eu... Estou caminhando, estou caminhando. Os italianos já estão nos restaurantes, já estão a almoçar. Outros já foram em casa a almoçar. Os negócios vão fechando aos poucos. Vão reabrir 15, 16 horas. Os restaurantes vão fechar 14, 15 horas pra reabrirem. Lá mais a 9, 20 horas. E pronto. Vamos lá. Olha, os dias estão... Essa semana, esses dias estão muito gostosos. Faz um fresquinho, mas ao mesmo tempo tem sol. E é. Bem, eu não estava em Canadá, nem nada. Eu saí de casa quando eram 12 e... Acho que é 25, 26 minutos. São agora 13 horas e 12 minutos. Eu já tô aqui na porta da igreja. Então, essa via que eu pego é uma via boa. É mais... É mais rápido chegar à escola, pegando aquela via. Bom dia, amostra. Bom dia, amostra. Bom dia, amostra. Vamos deixar. Aqui. Tá tudo isolado. Eu vou meter o telefone assim. Também a secretaria tá fechada. Já foram... Já foram... Já foram... Já foram almoçando. Olha, tem uma zona lá embaixo. É bem isolada. Há dias eu assustei. Falei até na minha colega. É, me assustaste? Parece... Naquelas cenas do filme, né? Onde ela foi... Bem, não em seu filme. Na vida real também acontece. Onde ela foi vista pela última vez. Era mesmo assim. Bem, aqui eles já vão... Já vão sair daqui a pouco. Então... É... Como eu posso dizer. Vou desligar a câmera, tá? Pra não ir filmando todo mundo ali. Essa escada aqui. Ah, já tô já no segundo piano. Piano, vai ver. Segundo... Segundo andar. Então as crianças já vão sair. Tchau. 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 Eu... É verdade. É que eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Eu tenho algum problema. Deramos causa de 15 minutos. Verdade também que passou um momento. A professora foi fazendo perguntas. E nós fomos respondendo. Esse que vai gritar ali é o Leo. Meu colega. Quando o Leo fala, grita. E não fala devagar. E então tivemos apenas uma hora de conversação na sala. Porque a sala do laboratório, né? Onde tem os computadores. A sala estava ocupada. Agora desocupou-se. E estamos de pausa. Volete passar? Não, volete passar. Nessuno me vede, infatti. Não, não, não. Não, não, não. O problema é com essa. Não vai passar. Não vai passar, não faz nada. Tchau. 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 O Léo, ele tá sempre cansado, o Léo. A origina também respirou um bocado. Olha lá. Eu não sei se o meu microfone caiu. Bem, olha, tá tudo isolado. Os meninos já foram pra casa, né? Os mais novos. Estamos aqui nos outros funcionários também. Outros professores, como também as senhoras da limpeza. Na casa de banho. O Léo às vezes partiu da mesma casa de banho que nós usamos nós meninas, né? Porque ele é homossexual, então... Às vezes eu tô na casa de banho, ele também tá ali do outro lado. Uh, respiração. Deixa eu procurar meu microfone. Oiê! Já terminei aqui nessa escola. Agora eu vou lá na outra escola. Já estamos a sete e três minutos. Vou caminhar. Porque eu tenho que ficar lá às sete e trinta. É um clima até... Até os próprios italianos estão a dizer que o clima tá muito bom. Ou bem dizer, estão a dizer que tá muito quente. Porque... O dia final do... De oitubro... Já deveria estar um pouquinho mais fresco, né? E também... Os dias já deveriam já... Bem, já deveria já começar a escorrecer muito rápido. Mas, como estão a ver, são tracetoras ainda tá claro. Aqui a feitão aí os nossos colegas. Tá o Léo. O Léo... Meu Deus, o Léo quando fala, o eco dele espalha. Toda sala espalha toda... Tipo, sei lá. Todo canto onde ele tá, quando ele fala, tem um eco que se espalha. Pô. Espera ali. Quero endireitar esse daqui. Vamos meter isso daqui. Espera. Não tá dar certo. Ok, daqui a pouco isso vai cair. Sério? Isso vai cair. Não, vou endireitar primeiro. Espera ali. Eu amo isso daqui. Olha as folhas a caírem. Então, e ali são minhas colegas. Ou meus colegas. Ó. Que belo, né? Não, eu gosto de ser sério. Ali também já tá todas secas as folhas. Gente, já são quase 19 horas. Graças a Deus. Eu tava a caminhar. Olha onde eu tô. E eu tava a caminhar. E a minha colega do outro curso. Senta comigo. Ela reserva sempre um lugar pra mim. Ela é de Colômbia? Não. Santo Domingo. Então já me viu ali com o namorado. Chamou. Me eu até assustei. Falei, são bandidos. Vão me sequestrar. E aí, depois vi que era ela. Perguntou se eu queria passagem. Eu disse que sim. Então já me deram passagem. O condomínio já tá aqui. Bem, condomínios italianos, eles chamam prédio condomínio. Tipo, um prédio desse pra eles é condomínio. E aí, então já me ajudaram. Ela até disse. É, mas você caminha tudo isso. Não sei lá o que. Eu falei. Já tô acostumada a caminhar. Eu até gosto. O namorado já disse. Viu? Você tá gastando dinheiro no ginásio. Você deveria também caminhar. Falei, papá. Eu também vou no ginásio. Só não vou porque não quero neste momento. Estaria pagar só dinheiro e não frequentar o ginásio. E aí, então. Acho que eu vou comer o mesmo que eu comi no almoço. Não sei se o Tony comeu a quizaca não, o feijão que eu deixei ou não. Se ele não comeu, vou lá comer novamente o feijão. Amanhã eu não vou no outro curso. Então eu tenho muito tempo. Até no outro curso eu só vou na segunda-feira. Então amanhã eu vou fazer carne. Não, eu vou fazer peito de frango com brócolis. E batata reina fervida. Então eu cheguei. Foi rápido, graças a Deus. Mas também não é assim tão distante. Eu já estou muito acostumada. Mas foi bom. Eles terem me dado a boleia. Ele até hoje me fez falhar uma... 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 Vou continuar a gravar. Tchau! 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 Dei uma pausa ali. Já acabei encontrando o Tony ali na porta com a família. Estava ali a irmã e o marido da irmã. Eram leixá. Eram leixá doce. Foi a coisa. E uma... Olha, ontem aqui eu comprei. Essa torta ainda não. A comi. Mas provavelmente sou um bocado aqui. Muito gostosa. Uma torta de iogurte. E frutos vermelhos. Muito bom. Minha... Estava lá para vocês que quando eu chegasse a casa... Espero que o Tony não tenha acabado de comer. Não é todo o feijão. Comeu mesmo todo o feijão. Todo. A Alice estava muito gostoso. Porque eu fiz o feijão preto com rabo de boi. Não, rabo de porco. Puxo também. Costuleta. E pronto. Mas a santa eu fiz carne moída. Então acabei pegando pouco que sobeu da carne moída. Misturei do feijão que eu esquentei hoje. Então disse que estava tão gostoso que acabou de comer tudo, Roberto. Mas tinha mais ali na geladeira. Então já puse aqui. Vou deixar. Vou deixar só coisa. Vou deixar só descongelar. Quando eu lavo essa louça. Amanhã não tenho aula. Só volto no curso de informática na segunda-feira. Segunda-feira teria três horas de aula. A professora de área A, Powerpoint e Uo. A matéria dela já está no final. Falta a professora de Excel. Com ela nós temos mais matéria. E na próxima semana você vai agredir. Não vou agredir. De segunda. Não. Das 12 até as 16. São cinco horas que eu vou ficar ali. Nossa. Bem, pelo menos ela dá 30 minutos de intervalo. Mas a outra, o máximo, só dá 15 minutos. Então vou ficar ali cinco horas. Das 12 até as 16. Depois, você que ontem voltei também, além de ficar muito tempo fora, voltei com a mão de cabeça em casa. Porque você fica à frente do computador. Além de ficar à frente do computador, você também tem que escrever dados, tem que escrever também números, tem que calcular. Então você é que Excel pode calcular se modo manual, forma manual, computador, automático, nem mais tipo, é número, não é mesmo? Você tem que ficar ali a ponta, tudo isso ali. Dó de cabeça. Quando faço o PowerPoint, eu gosto mais porque ali que você usa muita animação, fazer essas coisinhas bonitas, tipo capas, etc. Mas tá bem. Até dia 20 a gente vai fazer. Bem, vamos ver se dia 20 mesmo vai dar certo, né? Vamos fazer o exame final do curso. Hoje, continuar outras coisas. Então eu vou lavar a sua louça. E só que lavar a montanha. Não, já vou ir até hoje na montanha. Já lavo essa louça, como já limpeu o chão ontem. Bem, amanhã não vou limpar chão. Simplesmente vou no curso. Eu não sei, esse curso que eu faço aqui perto de casa, é outro curso. Eu entro, então elas começam às 14h30 até às 15h30. Então é que começa, tipo, horários disponíveis. Tem também das 17h30 até às 18h30. Agora, eu comecei indo às 14h30. Só que eu já me acostumei com o horário que eu tenho feito das 17h30 até às 18h30. Então, só pensa se amanhã vou mais cedo ou vou no mesmo horário do centro. Mas eu acho que vou no mesmo horário do centro. Porque a minha amiga, essa que já... Essa é a minha colega, né? Eu falo já amiga. Não todo mundo tem amiga. Pai, me chama amiga. Me chama Amorê. Então, amanhã vou que eu prometi a ela que vou àquele horário. E pronto. Então é isso. Só tem aqui uns pratinhos para lavar. Depois quinto a comida. Depois vou me lavar. E a gente se vê amanhã, tá? Porque... Tô cansada. Tô cansada. Ontem fui dormir às 2h da manhã. Saí com a Laura. E para quem acompanhou o live, fomos até... Mendoza, esse é o nosso lugar que a gente vai para fofocar. Ela gosta de ir lá com o bem, mas eu gosto de ir lá para fofocar. Ficamos ali sempre. Para fofocar. Fofocar até não, né? Ela me conta das coisinhas dela. Eu ouço, respondo, eu também conto qualquer novidade que eu tiver. E às vezes comemos ali qualquer coisa. Ontem levamos doce, comemos, que foi muito bom. Bom dia. Acordei tarde. Ou desde nove horas. Mas está tudo bem. Porque hoje eu não vou no curso de informato. Então merece um belo de chance. Acorda aqui. Toma. Tem que tomar isso aqui antes de comer alguma coisa. Isso daqui. Nunca o fluxo. É para catar. O que é isso aqui? Não tem. Não tem. O lugar da minha. Está como uma tosse. Só água que ficou muito para mim. Ajuda. Oh, não. Eu estava do jeito que é Fabrício daqui, seu Deus. Já pôs a roupa já lavar. Já pôs a roupa já lavar. Já vou tirar aquela aqui. Já secou. Para poder já dobrar e deixar espaço. Eu faço assim. O inverno ou outono. Quando eu acho que a roupa já secou. Quando eu acho que a roupa já secou. Mesmo assim, ela ainda está fresquinha. Eu pego, ponho dentro. Passa a noite dentro. Depois no dia seguinte, já se achuga totalmente. Então, essa é a minha pele aqui. Então, essa é a minha pele aqui. É doce. Parece que eu estou achando laranja. Não. Tipo morango, mas não é morango. Bem, está escrito ali laranja. Mas o sabor é de morango. Esse aqui é de limão. O sabor é muito bom. Minha colega aqui mostrou. Vou comer minha papaya. Desde que eu cheguei à Itália. É a primeira vez que eu compro papaya. Primeira mesmo. Porque eu sinto o sabor mesmo da papaya lá de África. É por isso. Papaya brasileira. É por isso. Origem. Ó. Papaya brasileira. É por isso. Bem, as umas que eu também comprei. Era sempre. A origem sempre era Brasil. Mas tipo. É a primeira vez que eu como mesmo. Uma. Daquelas mesmo bem doce. Então, essa aqui. Não decepcionou. Os 10 euros pagos por ela. Para valer a pena. 10 euros. Mamãe. Vou comer Pataya. Vou comer com flocos de aveia. Vai ser meu pequeno almoço. Hoje não. Também não vou treinar. Essa semana só vou treinar 3 vezes. Bem. Eu já treino todos os dias. Praticamente essas caminhadas. Eu faço em cardio. Então segunda-feira já treinei perna, já treinei glúteos, bem treinando o meu, você treina também, faz uma caneta as pernas. Na terça-feira já fiz abdômen e um pouquinho de braço, ontem quarta-feira não treinei, hoje também não vou treinar, está tudo bem. A senhora já precisa de uma, de maldade certa, está meio exagerada, o que é que eu vou fazer para pôr fogos da linha de cima, para também não é recitado, Regina não faz publicidade, eu só para fazer um efeito, já está bom, tenho que comprar mais. A senhora velha me ajudou mesmo com o chá de alecrim, que eu vou te ajudar, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa, não é bom. Eu vou te dar uma despachada para terminar, eu vou te comer. É uma banquete. 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 Mocinho, peito de frango, brócolis, batata. Acabou de chegar um pacote aqui para mim, depois eu mostro para vocês, eu ainda não abri, vamos abrir juntos, tá? Eu vou comer depois, eu abro. Bem, agora sim, vamos lá ver o que tem na minha caixinha Eu já não comprarei nada com roupa assim, cor cinza, sei lá Me deixa assim meio, eu sinto, me deixa meio estranha Bem, já temos aqui a Amazon Primeiro vamos lá ver se... Vamos tirar para os meus dados Cliente, que sou eu cliente Não, estou para mostrar os dados Mas não consegui, não é que eu mostrei se está tudo Não comprei se tanta coisa Mas está perdido isso daqui Como é que eles embalam para que as coisas não... Principalmente o frasco quando tem olho, lembra que não se abre depois ou arrebenta, sei como eu não posso dizer Ok, já isso é só lixo Temos aqui o lixo Não, não é tão pequeno assim Uh, parece pesado Primeira coisa Ó, óleo de abacate 100% natural Como é que eu vou usar no meu cabelo Mas também vou usar na minha pele Então, essa aqui é de quantas ml, vamos lá ver 250 ml Vai até 2026 Olha a mosqueta Esse também é 100% natural, está aqui Nesse site os produtos deles, sejam cremes, sejam óleos, é 100% natural Isso aqui eu gosto de comprar ali É uma marca francesa E os produtos, eles fabricam lá Mas fazem envios Bem, eles enviam aqui na Itália, né? Não sei se enviam também em outros países aqui no continente Eu não sei, então eu comprei esse Óleo de rosa mosqueta Já ouvi muita gente a falar dele Essa coloração dele É a primeira vez que eu entro em contato com ele Comprei pra poder usar com o meu creme Pra poder tentar Vamos ver, né? Se vai dar pra clarear aqui As minhas axilhas E a última coisa Comprei Argília verde Eu uso no cabelo, uso também pro meu rosto Olha, dá pra usar também no pé Argília verde Não sei de quantos 500 500 gramas Tem 500 gramas aqui Ele também é da mesma marca Eu descobri essa marca por causa da Sandrinha A Sandrinha é uma africana que vive aqui Na cidade onde eu vivo Que é a namorada do amigo do Tony É isso que eu comprei Depois aqui tem um folho Pra coisa Eu acho que tem instruções de tudo Hoje não é em verão Que ela Eles enviam sempre um pote Quando você pode fazer a mistura de olhos Mas tá tudo bem Tudo bem Então Foi isso que eu comprei Agora vou Vou gravar um vídeo Um outro vídeo Por cima deste vídeo E depois eu volto Porque eu tenho que sair A gente é 7h30 Eu tenho que ir à escola E depois o que? Já não sei E depois nada Vamos ver o que acontece depois Ainda tem roupa na máquina Que eu preciso tirar Pra poder estender Vamos lá Muita essa blusa térmica no fundo Esse conjunto aqui Quando eu sei que Eu vou assim rápido Eu volto rápido Só ponho Casaco por cima Já estava Bebeçoado Antes de sair Olha Eu não vou mentir pra vocês Criar conteúdo na internet A gente acha que é fácil Não é nada fácil Ligar a câmera é fácil Mas Começar a falar Olha Eu sentei desde as 14h ali Tentando gravar um vídeo Mas não sei Não deu certo Já apaguei tudo São agora as 17h Eu só levantei Quando eram 16h e tal Quase a 17h Que tinha que me preparar pra sair Upi Ah, viram? Deixa eu pegar as chaves E aí Eu vou pegar as chaves Descobre fiquei fora E aí Já me já não pode ficar Vamos lá Depois Quase! Oito! Estou com a mão agora! Não! Estou com a mão agora! Que ideia! Visto! Visto! Muito bom! Quinto, falta cinco! Dezessete, claro! Dezessete! 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 Só para trás! Oito! Um! Estou sem o mesmo pulo! Acredita! Estou sem o mesmo pulo! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Soca! Boa! Quase! O que é isso? Bom dia! Já acabei de treinar! Já puse a argilha! Já está secando! Não pode secar muito! Já vou grifar um pouquinho de água! Pus também um pouquinho nas axilhas! Assim! Pronto! Pronto! Depois já vou tomar banho! Me preparar! E sair! Até já! Até o meu próprio telefone não está me reconhecendo! Tenho que usar o mesmo couro! Porque reconhecimento facial não está funcionando! Pronto! Pronto! Já tomei banho! Já estou pronta! Estou só aqui a terminar isso daqui! Ok! Lembram dessa malha? Eu comprei na Shein! Depois de quase... Depois de mais de um ano! É a primeira vez que eu uso ela! Então por isso que eu deixei de comprar roupa! Porque não adianta comprar, comprar, comprar e não usar! Então essa é a primeira vez! O look de hoje! Vamos mostrar primeiro! Pus esses meus brincos aqui! Comprei na Shein já também há muito tempo! Vocês já conhecem eles! Pus esse colar aqui também! Comprei de pérolas! Comprei na Shein! E... Pus calças! Jeans! Pus o meu cinto! O tênis! Vai esse daqui mesmo! Esse daqui! E pronto! Vou levar comigo essa pastita! Tá? Ok! Tá? Hoje vai ser assim! Vamos terminar isso aqui! Tá só! Mas já pus a minha malha térmica no fundo! Por isso que eu não vou levar casaco! Vou levar só um cachecol! Cachecol! Perfume! Vou usar esse meu favorito aqui da Zara! É um dos meus favoritos! Porque são dois, né? Da Zara que eu gosto! O cabelo tá enxergado! E pronto! Agora vamos lá! Porque já são 11 e tal! A feira fecha até as 14 horas! Eu só quero comprar mel! Quero comprar também algumas coisas! Tenho também que fazer uma cena! No centro da cidade! Então vamos lá! Já saí de casa! Tô aqui nessa zona! E as folhas estão a cair! Que lindo! Tem um ventinho! Hoje peguei essa via! Toda hora ali do outro lado! Então eu decidi passar por aqui! Então fazer churrasco ali é uma impressão dos meus olhos! Não é impressão minha! É dos meus olhos! Tá saindo fumaça ali! Parece churrasco! É sério! Parece churrasco! Vamos atravessar pra ver umas coisas! Vermos se isso ali é um churrasco! Ah não! Tá uma coisa! Como é que... É... Tá uma frita! Não sei se é frita! Como dizem que são castanhas! Não filmei porque estão me olhando de um jeito! Parece que querem me dar chapada com o olhar! Não! Olha! Continua a cair! Vim trocar a película do meu telefone! Aquilo é meu amigo italista! Quando eu cheguei aqui em fevereiro de 2022! Fomos juntos! Fomos juntos na escola de coisas de estrangeiros para aprender a língua italiana! Eu disse que viria para poder trocar a película! Viu? Aqui custa menos! No centro da cidade custa 10 euros! No... No negócio ali onde eu vou, que é caro! Eu pago 15 euros! Tá toda a espera que atende ali! Olha! Essa moça de casaco, cor de vinho! Se chama Regina! Nos conhecemos no dia que eu fui na... No dia que eu fui fazer coisa! Fui reduzir os meus vestidos na chinesa! Então ali ela leu o meu documento, viu que eu me chamava Regina e disse... Ah! Eu também me chamo assim! Então nos reencontramos novamente! E ela foi muito simpática! Eu disse... Tchau! Fulana! Ela disse... Oi! Xará! Estás bem? Ó! Vamos esperar que acabam de atender elas! Para que depois eu continue ali! Porque nós ainda estamos a fofocar! Eu e o meu... Meu amigo! Ele é até bonito! Mas é paquistanês! Chele! Terminei! Já troquei a película! Agora estou aqui à espera! Estou aqui no banco! Está ali um caixa! Vou levantar dinheiro! Preciso de dinheiro em contante! E depois é que eu vou ali no meio da coisa... Da feira! Que daqui a pouco vai terminar a feira! Mas eu vou a tempo! São 12 horas! Para poder... Para poder comprar as coisas que eu preciso! Cruzar os dedos para que eu encontre mel! 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 Ainda tenho que gravar um vídeo! Então até já... Bem! Já consegui levantar o dinheiro! Até encontrei ali um... O moço que estava ali... É... É... É surdo! Tentamos falar a língua de sinais, mas... É... Ele tem um cartão diferente do meu, não? Ele queria ir ver se já caiu o dinheiro da... Se é dinheiro de quê? Ó... Então... Não estávamos... Não estávamos a nos entender! Mas conseguimos resolver! Porque chegou um outro senhor! Que tem o mesmo cartão, né? Que ele também tem! E disse que hoje não tem dinheiro! Olha! A feira já está fechada! E eu simplesmente não sei se vou encontrar o que estou à procura aqui! Mel! 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 Olá! Outro lado! Bem! Eu cheguei tarde! Vamos lá ver se... Aqui eles ainda estão a vender! Para não estiverem a vender tem que ir na loja do Paquistanês! Preciso lá fazer uma coisa! Depois é que eu vou ali! Não! Já foi! Já foi! Bem! Acredito que ali só tem o mesmo queijo! Não tem o que eu preciso! Então... Hum! Temos que voltar! Voltando! Já comprei! Babosa! Banana! E comprei também creme! Agora... Deixa eu não meter! Deixa eu não meter! Cacecole! Cacecole! Já gravei também o vídeo que eu queria gravar! Agora vou para casa! Depois... Vou sair para fazer compras de comida! bicicleta... E o que é? Que vai lubrindo... Para você celebrating! Isso aqui hoje está muito cheio Já comprei Já comprei o que eu precisava Pelo menos, né? Por agora Porque quando eu chegar à casa Como eu não faço lista Então, não é que eu não faço Algumas vezes eu faço E ali está E a fila está cheia Meu Deus, aquele carro está cheio Deixaram cair ali Uma garrafa, sei lá Vinho Não sei quem deixou cair Não fui eu, graças a Deus Já voltei em casa E sei lá Toda vez que eu compro menos coisas Eu acabo gastando mais Essas comprinhas que vocês vão ver aqui na mesa Só isso daqui Eu paguei 126 Ó Vírgula 53 centavos Vai Praticamente eu não comprei Assim Muita coisa Só o peixe Eu comprei 3 peixes Nesse daqui, Rata Paguei 33 euros Nesses 3 peixes Então eu até disse Por que você não foi comprar na promoção Aqueles da promoção Eu falei Pronto, pai Eu vi peixe Comprei Fui Fui andando Comprei camarão Paguei 13 euros Esse camarão aqui Então São essas duas coisas Já foram praticamente uns Quase uns 50 euros São essas duas coisinhas Comprei cenoura Comprei também cebolinha A mesa está meio verdinha Comprei hidrópolis Alface Pimenta Comprei também espinafre Eu gosto muito Comprei também isso daqui Que eu chamo cove Problema meu Se chama cove Eu imaginava muito a ver Como é que se chama isso daqui Esse não é cavolo Cavolo não Coster, coaster Eu não sei o que é isso Mas eu chamo isso de cove Foi pra mentir A minha boca Comprei também tomate Paguei 4 euros Comprei abacate Comprei dois Um vou comer amanhã E outro vou usar no meu cabelo Comprei dado Eu uso esse daqui Dado de carne Comprei Olha, eu estava à procura dela Talvez passada eu quis Mas não encontrei E hoje Graças a Deus Eu a encontrei É muito gostosa Essa salsicha 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 É muito Ela é picante Eu ponho ela ali No forno Aço Mamma mia Tropo bueno Comprei peto de frango Paguei 7,55 centavos Comprei também essa carne aqui Que a gente chama de fiebras Eu paguei no valor de 4,91 centavos Comprei fígado Essa aqui eu peguei Vitelo Olha Idade inferior a 8 meses Paguei 5 euros Dois pedacinhos Mas como eu achei que é pouco Aumentei mais um Que eu paguei no valor de 2 Comprei essa costuleta Que eu estou arrependida Não gostei muito dela Esteticamente Parece ter muita banha Mas vou assar ela Então assando A gordura vai Vai reduzir Comprei ovos Comprei também essa polpa de tomate Comprei Ananás Ananás Comprei dois pequenininhos Mais o que? Mais nada Só isso mesmo Que eu paguei no valor Que vocês já viram ali Hoje não vou cozinhar O Tony vai lá na casa da mãe Da mãe dele E vai trazer qualquer coisa Para nós comermos Bem, ele vai comer lá, né? Vai trazer qualquer coisa para mim E para a pupina Tal É isso A gente se vê amanhã, sábado Mas vou fazer quizaca De peixe Arroz branco E vou estufar também frango O galinha rija Até amanhã Ações do mês Vim mostrar para vocês O nosso jantar Do dia de hoje Sábado Preparei quizaca de peixe Folha de amacaxeira Olho de dendê Berinjela Cebola Peixe Tá? Tá sim? Fiz arroz E bianco Aqui temos galinha rija Estufei galinha rija Pus tomate Cebola Alho Caldo E pus aqui Também um pouquinho de gendum Que vocês estão aqui a ver Então esse é o nosso jantar De hoje Sábado Praticamente a gente não almoçou Porque eu acordei às 12 horas E o Tony saiu para trabalhar Então acabamos comendo Bem, eu comi um pedaço de... Eu não sei como se chama aquilo ali Que veio da casa da mãe do Tony Então esse vai ser o nosso jantar Uh, que belo Que belo Olha esse seu lindo Lindo Ó Essa montanha também maravilhosa Que ali aparece Muito lindo Bem, gente Assim foi a minha semana Vou me despedir de vocês Porque já não tenho mais nada Praticamente para mostrar Tenho que editar o vídeo Para que vocês possam assistir Então Se você chegou até aqui Muito, muito obrigada A gente se vê no próximo vídeo Fica com essa bela vista Beijo E tchau Pessoas do bem Tchau Tchau